Liberdade emocional significa aprender como permanecer centrado em um mundo estressante emocionalmente sobrecarregado. Desde que emoções, tais como o medo, a raiva e a frustração são energias, você pode potencialmente captá-las de pessoas, sem que perceba isto. Se tende a ser uma esponja emocional, é vital que saiba como deixar de assumir as emoções negativas de um indivíduo. Outra mudança é esta ansiedade crônica, depressão ou estresse que podem transformá-lo em uma esponja emocional, esgotando as suas defesas. Subitamente, você se torna intensamente sintonizado com os outros, especialmente aqueles com dor semelhante. É assim que funciona a empatia, nós nos concentramos em questões polêmicas, que não estão resolvidas para nós mesmos. A partir de um ponto de vista energético, as emoções negativas podem se originar de várias fontes. O que você pode estar sentindo pode ser seu, pode ser de outra pessoa, ou pode ser uma associação. Eu explicarei como saber a diferença e fortalecer estrategicamente as emoções positivas, para que não assuma a negatividade que não lhe pertence. Isto não foi algo que eu sempre soube como fazer. Ao crescer, minhas namoradas gostavam de ir aos shoppings e festas, quanto maiores, melhores, mas eu não compartilhava de seu entusiasmo. Sentia-me oprimido, exausto diante de grandes grupos de pessoas, embora eu ignorasse o motivo. Qual é o problema com você, diriam os amigos, lançando-me olhares estranhos. Tudo o que eu sabia era que eu não gostava de me misturar em lugares lotados. Eu chegaria lá me sentindo bem, mas partia nervoso, deprimido ou com alguma dor terrível. Sem suspeitar, eu era uma gigantesca esponja, absorvendo as emoções das pessoas ao meu redor. Com os meus pacientes, eu também perceberia que ao absorver as emoções de outras pessoas, poderiam ser desencadeados ataques de pânico, depressão, farras, bebedeiras, uso de drogas e uma infinidade de sintomas físicos que desafiam o diagnóstico médico tradicional. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças relatam que mais do que 2 milhões de americanos sofrem de fadiga crônica. É provável que muitos deles sejam esponjas emocionais. Aqui estão algumas estratégias da liberdade emocional para que sejam praticadas. Elas o ajudarão a deixar de absorver as emoções de outras pessoas. Etapa da Ação Emocional Como permanecer centrado em um mundo estressante Para desligar-se das emoções negativas de outras pessoas Primeiro, pergunte-se, o sentimento é meu, ou de outra pessoa? Poderia ser de ambos. Se a emoção, como o medo, ou a raiva, for sua, gentilmente confronte o que está causando isso em você, ou com a ajuda de um profissional. Se não, tente identificar o gerador óbvio. Por exemplo, se você já assistiu a uma comédia, mas chegou em casa se sentindo deprimido, pode ter incorporado a depressão das pessoas sentadas ao seu lado. Quando há muita proximidade, os campos de energia se sobrepõem. O mesmo acontece quando se vai a um shopping ou a um concerto lotado. Quando possível, distancie-se da fonte suspeita. Afaste-se pelo menos 7 metros de distância e veja se sente alívio. Não pegue, querendo não ofender outros estranhos. Em um local público, não hesite em mudar de lugar, caso tenha uma sensação de depressão imposta a você. Por alguns minutos, concentre-se em sua respiração. Isto o conecta com a sua essência. Continue inspirando a negatividade e inspirando a calma. Isto o ajuda a se ancorar e a purificar o medo, ou outras emoções difíceis. Visualize a negatividade como uma névoa cinzenta se elevando do seu corpo, e a entrada da esperança, como uma luz dourada. Isto pode produzir resultados rápidos. Emoções negativas, tais como o medo, frequentemente se apresentam em seu centro emocional, no pleixo solar. Coloque lá a palma de sua mão, enquanto continua enviando bondade amorosa a esta área, ao fim de liberar o estresse. Para a depressão, ou a ansiedade de longa data, use este método diariamente para fortalecer este centro. É reconfortante e constrói uma sensação de segurança e de otimismo. Proteja-se. Uma forma acessível de proteção que muitas pessoas usam, incluindo os curadores com pacientes difíceis, envolve a visualização de um envoltório de luz branca, ou qualquer cor que sintam que confere poder, ao redor de todo o seu corpo. Pense nisso como um escudo que bloqueia a negatividade ou o desconforto físico, mas permite que o que seja positivo se infiltre. Procure pessoas e situações positivas. Chame um amigo que vê o bem nos outros. Passe algum tempo com algum colega que afirme o lado positivo das coisas. Ouça pessoas esperançosas. Ouça a fé que eles têm em si mesmos e nos outros. Saboreie palavras de esperança, canções e formas de arte. A esperança é contagiosa e elevará o seu humor. Continue a praticar estas estratégias. Você não tem que reinventar a roda, a cada vez que estiver com uma sobrecarga emocional. Com estratégias, você poderá ter réplicas mais rápidas para situações estressantes, se sentir mais seguro e a sua sensibilidade poderá desabrochar. Se sentir mais seguro e a sua sensibilidade poderá desabrochar.